Seja bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, eu também vou falar baixinho que eles vão ver que eu tô com medo. A família mas tá nu. Tadam! Vídeo de comida? Vídeo de... Ah, droga. Vídeo de comida? Vídeo de comida? Ai ai ai, lá vem bomba. Tinha uma ideia de vídeo pra fazer cozinhando. Vou botar ciúme no Eduardo pro Fabio. Será que vai dar boa? Vai, ele já tá em cima de vídeo. Ele já tá em cima de vídeo. Ah, verdade. Entendeu? Aí tipo, pegar e falar assim, Fábio, o que você quer comer que ele vai comprar pra você? O que você tá com vontade? Aí o Eduardo provavelmente vai querer daí, mas meio que ignora o Eduardo. Entendeu? Eu também vim fazer isso. Sim, imagina mesmo. Eles tão lá namorando. Só pra ver a reação do Eduardo. Vê se ele realmente vai ficar com ciúme. Porque eu acho que ele já tá aí ciúmeado. Então vamos lá. Então vamos, deixa eu falar um negócio. Ai! Começou, né? Olha lá. Começou com as bobiças. Se controla. Se controla. Descontrolado. Vamos crianças. Vamos. Vamos ver o babajinho. Que coitinho, coitinho a mamãe! Ai, tchau 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 tchau. Ai, tchau 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 tchau. O que vocês tão tentando fazer hoje? Nossa, tá gripadinho ó. Foda, o que você quiser hoje. Tá gripadinho ó. Eu quero um big back. Olha que moto bonita, amor. Nossa, que bonita, não é? Ô, mole, nós, dá um abraço. meu pai foi todo né é um querido né amor é um querido já né levar ele pra passear no shopping hoje igual ele moia né ele moia olha o estilo aqui mesmo shopping olha o seu estilo tu tá estilosão tá estilosão mano vamos comprar o que eu quiser mano ah então vamos lá mano vamos na compra um carro pra mim mano vamos entrar por lá ó vai entrar por aqui deixa ele ir por ali vai por aqui vai por aqui vai então nós vamos por aqui nós vamos na loja ali rapidinho ô mas vai cagar a maluco você tá me tirando né vai pra ali pra onde você quiser você vai pra lá oxe a gente tá aqui na loja que eles estão comprando onde eles estão tá testando ali eles estão lá vem que vir vem que vir tá lá no stand lá eu vou fazer um negócio vem que vem cá vem cá ah meu Deus vou botar assim meu Eduardo vou comprar o algodão doce só pro Fábio meu só pro Fábio só pro Fábio eu vi que ele vai fazer é vou comprar pra mim é vamos escolher um colorido nossa que diferenciado o que que é isso que que é isso o Nug trincado meu caro do nosso como é caro tem baratinho tem baratinho tem borboleta estrela flor colorida só um colorido né é esse aqui ó bem colorido coloridão olha agora a forma de pagamento escolha o método de pagamento cartão agite a senha agora vocês vão ficar olhando aqui pra tela é olha pra tela aí certo agora vamos ver se vai processar transação aprovada ae tem dinheiro é a mãe tem dinheiro eu só vou dar um negócio erado vamos ver a produção tem produção olha lá olha lá caraca acho que o Eduardo vai ficar puto vai ficar puto que eu vou dar um um óbvio mas sabe quem vai gostar disso aqui o Jonathan o Jonathan vamos ver como é que ele traduz não oi desenha é que é uma flor ele vai desenhar é uma flor colorida agora rosa rosa agora vai subir lá pra cima não não agora tá trocando a cor tá trocando que engraçado né cara que maravilha que maravilha que maravilha que maravilha não não tá fazendo nada já ganhou assim não aparece direito tá bem sujo ali dentro não aparece tudo sujo não tá bem sujo porra aqui tá mais limpo desse lado vamos esperar ficar pronto nossa olha ali olha aqui da hora né vai fazer uma flor mesmo olha que bizarro que coisa mais estranha que coisa estranha vamos esperar ficar pronto não é rota que eu acho que vai demorar uma década eu acho que não olha a maçã olha a maçã olha a maçã é um desenho é um desenho olha que legal que engraçado cara ó a florzinha vem aqui dá pra ver as florzinhas que engraçado tem mais coisa o que esse povo não inventa né o cara investindo nessa magna não tem funcionário só paga conta de luz funcionário né só paga o açúcar o açúcar e a luz o açúcar e a luz é a manutenção não é que vai se secar o tamanho da flor aonde que vai sair caraca o tamanho dessa flor vai ser por onde isso é verdade por onde vai sair nossa que tecnologia ele vai te entregar é por aí mesmo vai abrir uma portinha agora como é nossa coisa chique aí eu não vou botar minha mão lá bota a mão será não agora eu acho que ele liberou você pega o medo dela eu ainda é isso eu não vou comer agora corta o vídeo corta o vídeo que eu vou fazer uns stories que isso aqui é verdade é verdade isso aqui tá caindo a flor a flor tá dando uma morrida tem que botar o dedo amor eu comprei uma morrida eu comprei um doce eu não bebi para o Fábio pega o magazine dela ou o Fábio não bebi para o Fábio por favor Eduardo é que o Fábio ô Eduardo eu também quero vai te abençoar oi Eduardo você comprava ele agora estragou nossa Eduardo se você quiser só você pedir chegou agora aí derrubou se você quer só você pedir você ganhou um dia bonito né nossa nossa ele destrira pega aí ó ele chegou agora você quer se sentar na chave come então come Eduardo agora vamos dar um presente para ele agora é né presente a chupa do bigode ei seu amor como que vem é o som da minha vida que vocês estão não é o que eu não tenho chegou agora com essa janela tá de frescura vai lá ver a tarminha vai vai ver a tarminha vai vamos ver uma não tira eu te dou todas não tem problema conseguiu comer eu quero o Mac vou te dar um Mac o maior combo que tu tiver lá que o Jardá ficou bravo ele já tava vamos ver a reação dele ele já tava se segurando que massa né amor shopping de mercado o que? eu não tiro na minha bunda desgraçado esse aqui não ia ter coragem eu não tiro na minha bunda velho mas o Eduardo né meu Deus do céu né eu tenho mais um furo no rabo agora tem que ir até pra trás agora tem que ir no japonês o que você quer comer vamos na padaria ver se tem alguma coisa legal boa vai lá no fundo lá o padaria uma fome pode subir daqui você quer comer o que não? vai comer o que não? é amor tem que enrolar a merda né mas encontrou um bagaceiro um bagaceiro quem tá chorando não tá chorando nada não tá chorando ah não tô chorando nada não sei um bagaceiro não deixa ele chorar deixa ele chorar tem que fazer chorar? dó 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 de ti? deu um tiro na bunda deu porque também ficou trouxa cadê? tá sozinho lá o bem sola o bem sola o bem sola tá me dançadinho só mais um pouquinho só mais um pouquinho só mais um pouquinho cadê ele? cadê ele? ó ó Dudu peraí pô deixa eu falar um negócio com você ó o manco ó Eduardo ó Eduardo aguenta aí pô ó desumilde aguenta aí quer falinho? tá chorando tá chorando tá chorando tá chorando? ó Dudu amor, tá chorando? chorando? tá chorando? ó, é brincadeira tudozinho ó, que pecado ó Dudu ó Dudu ó, estamos te ignorando tá chorando ó, aqui ó vamos ver se tu tinha ciúme não é, amor amor, eu tenho ciúme tem ciúme ó, mano é fico de morra é ciúme ó, Fábio falei pra ti que é colar? ó, Fábio o Fábio sabia de tudo, tá? o que você quer comer que a mamãe vai comprar pra você, filho? ó que coisa que eu quero comer, nenê ficou impensado olha, ó ó ela tá rindo ele quer ser o único filho não é? não, não tem padaria olha o padaria ali, ó ó olha, você tá vendo cantando ó, olha o beijo ó, não pega lá que eu tô escorrendo no pastinho ali, ó ó nossa, não que dá, mano tá foda se quiser eu quero chorar não, vem cá ó, tu participou também, ó tu participou também, ó você é meu bró, Tiago? ó, abraço de família vai, abraço de família abraço de família abraço de família ó, tonto, tonto ó, tonto, tonto traz a cadeira de roda pra ele já disse nossa, ele queria o filho aí só que ele ligou por segundos que não consegue tadinho ó, ele já deu certo o vídeo eu falei, ele ia ficar com ciúme tinha certeza que ele ia ficar com ciúme o problema é que eu sei que a vingança virá e ela só vai maligna porque ele é maligna ó cara de roda não chora, Kiko não chora, Kiko o tesouro tesouro da mamãe olha ele olha ele eu sabia que ia dar ruim isso vocês gostaram, eu sei, né? gostaram é, vai? eu tô lendo, eu tô lendo eu tô lendo eu tô lendo